Chegou a sua hora de levar para a sua garagem um seminovo com cheirinho de novo. E o local certo é aqui, nos seminovos da Vox Volkswagen, que preparou para esta semana as melhores ofertas. Herbert, bom dia! Bom dia, exatamente as melhores ofertas. Só aqui na Vox seminovos tem. Muito bem, olha só a primeira oferta dos seminovos da Vox Volkswagen. Eu tenho para você este CrossFox 1.6 é o MI, 8 válvulas, 2.010 é o ano. Está impecável por apenas R$ 29.900, eu disse. Só R$ 29.900. Agora, olha só esse CrossUp. É um iMotion com apenas 10 mil quilômetros rodados. O ano dele é 2016. Está com cheirinho de novo. Só R$ 41.900, eu disse. Apenas R$ 41.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen. Mais uma super oferta. Figa-te.atrativ. Este é 1.4 2012. Quer ir para a sua garagem? Oferta imbatível. Apenas R$ 28.900, eu disse. Só R$ 28.900. Agora, olha só este Palio Atrativ 1.0. Este é completo. R$ 2.015 é o ano. Oferta imbatível dos seminovos da Vox Volkswagen. Por R$ 30.500, eu disse. Apenas R$ 30.500. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Nós preparamos para você este Voyage Trendline. Ele é completo. Motor 1.0. O ano é 2015. Por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Para começar a semana com um novo carro na garagem. O endereço certo é aqui. Seminovos da Vox Volkswagen, Herbert. Exatamente. Só na rua 15 de novembro, na Vox Volkswagen Seminovos, você encontra a melhor negociação, o melhor seminovo do sul do Brasil. É isso aí, Fábio. É só vir e nos procurar. Muito bem. Não perca tempo por aí. Vem direto para cá, porque os seminovos da Vox Volkswagen têm as melhores ofertas. Esperando por você. Fábio. Fábio. Fábio.